Olha, eu estive com Douglas Magalhães na comunidade do Neuzice Barreto, que é um conjunto habitacional lá no município de Nossa Senhora do Socorro. Veja a matéria agora. Olha, o Cidade Alerta está aqui no Neuzice Barreto. Nós recebemos diversas denúncias a respeito do Neuzice Barreto no tocante à Muriçoca. A comunidade está sofrendo muito aqui porque não tem um carro fumacê para combater a Muriçoca. Outro problema relacionado com a violência são muitos os assaltos aqui durante a noite que a polícia não dá ronda, segundo a população. Portanto, a gente conversa com a população. Você estava reclamando aqui de mal o quê? A praça, que tipo, se tem esse conjunto aqui, já tem, vai fazer quatro anos. E esse conjunto está aqui. Tem essa praça aqui que já tem três anos que está na estrutura de ser feita. Tem essa praça aqui também que você vê, cavalo e qualquer coisa. Tem um problema do ônibus aqui, João Marcarvalho. É que as empresas, alegando que não atendiam a demanda, estavam deixando as pessoas aqui na rua, em frente ao shopping. E à noite, pessoas que estudam lá no outro conjunto têm que passar por aqui, por dentro. Agora, não posso dizer que não tem demanda aqui, porque senão aí eu vou ter que estraçalhar a minha cabeça. Dizer que não tem demanda. Agora veja, aqui, mostra aí agora. Quer dizer, essa parte todinha aqui representa o abandono do poder público com os moradores do Nilsson Barreto. Como é que você tem a situação que aí está, mais de três anos já, e você não vê um banco de praça, uma urbanização da situação, assim, totalmente abandonada. Eu gostaria de saber, se fosse na frente da casa de um administrador público, se ele deixaria assim. E moralidade é chamar isso de praça. Eu chamo por caridade e por respeito. Agora, infelizmente, aqui é completamente abandonado. Eu conheço aqui. Tá aí, portanto, ali também, João Marcarvalho. Na frente tem mais outra ali, que chamam de praça. Outra ali. Ah, outra mesma coisa, rapaz. É uma imitando a outra. É uma área imitando a outra. Uma falta de respeito. Ele não tem consideração com a gente, o prefeito daqui. Abandonou isso aqui, essas praças aqui. Cavalo é lixo, tudo. Faz a limpeza, mas é mesmo que nada. Então, eu acho assim, que tem que ter um respeito pra gente. E outra coisa é cobrar IPTU, cobrar taxa de esgoto, certo? Que os moradores não têm condições que foi prometido de uma casa que não ia pagar nada. E hoje eles estão cobrando isso aí tudinho. É falta de respeito. Tá bolsando da galinha. Quando a gente aparece, entrevista aí, faz alguma coisa. É, isso. Quando vocês aparecem, graças a Deus que tem vocês, pra fazer isso por a gente. Porque se não tivesse, praticamente, isso aqui ficava abandonado, isso aqui ficava jogado. Que nome você daria essa praça? Burrodromo. Burrodromo, olha lá. Isso aqui é uma praça. A imoralidade é chamar isso aqui de praça, não é? Político tem que respeitar o povo, respeitar. E não dar isso aqui pro povo, tá? Para de mandar o povo pra isso aqui. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães de Macarvalho aqui, do Neuzice Barreto, em Nossa Senhora do Socorro, para o Cidade Alerta Sergipe. Da mesma forma como eu fiz em relação a Aracaju. Padre Rinaldo, prefeito de Nossa Senhora do Socorro. Quem faz avaliação sobre a sua gestão, não sou eu. Quem faz avaliação é o povo. Agora, não é nada para execrar a administração que objetiva qualquer uma dessas matérias. É pra ajudar e chamar a atenção. Diga aí, cabra velho. Bota no ar que eu quero ver agora. Você que sempre quis adquirir o colchão da saúde, hoje é direto da fábrica. Bionasa Bonoquenco, terapêutico com vibromassagem. Apenas 12 de 275 reais. Aposentados e pensionistas, 75 reais mensais. 0800 750 0020. O colchão emite raios IVL, ativando a vitamina D, fortalecendo os seus ossos. Dorme bem, aumenta a produção de hormônios, diminuindo diabetes. Quanto vale isso na sua vida? Tudo isso com 15 anos de garantia. 0800 750 0020. Ligue agora! E quem liga para o povo permanentemente é o pai que está nos céus. Veja essa imagem de hoje, Ribeirópolis, minha querida cidade ribeiropolitana. Chovendo, rapaz, chovendo. Que maravilha! Cada vez que chove em Ribeirópolis, já é na região agréstica, depois do município de Itabalhana, cada vez que chove aí chama a atenção da população, porque levanta toda a condição de esperança, toda a condição de felicidade e desperta cada vez mais o otimismo daquele povo extraordinário. Ribeirópolis, um cheiro! Eu volto em dois minutos, me aguarde. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.